E um homem foi morto na noite de ontem na rua Paysandu, no centro de Teresina. A vítima era um morador de rua conhecido como Manassés. Segundo o primeiro batalhão da polícia militar, ele foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo. E segundo testemunhas, dois homens em uma moto foram os autores dos tiros. A polícia militar nos informou também que existe a suspeita de acerto de contas pelo fato da vítima já ter passagens pela justiça por tráfico de drogas e roubos.